meus amores e aí como é que vocês estão tudo bem tudo certinho eu quero apresentar para vocês aqui esse casal que é o Matheus da rocha com o segundo da rocha outro Matheus tinha que ser malandro tinha que ser Matheus o Matheus e a Rayane e a Rayane que vem de onde? de Manaus a gente vem de Manaus bem pertinho só para fazer esse prestígio aqui né nesse campo que todo mundo passa aqui e é parada obrigatória a gente tinha que não podia deixar de vir aqui nós estava em Curitiba e saímos 4 horas da tarde falando vamos para cá o João Nella falou que ia ficar mais um dia para esperar a gente e é o mal reconhecer vocês a gente acompanha o vídeo de vocês tanto nos dias de camping e tanto no dia da viagem dele lá no Ushuaia né que legal então vocês moram em Manaus e saíram de lá que dia? no dia 25 né tá completando hoje acho que o sétimo ou oitavo dia oitavo dia aqui e o interessante que você tava me falando que vocês viajam duas vezes por ano né isso então tem que ser viagens rápidas a gente que trabalha é salariado na carteira é as férias é 30 dias aí eles dividem no ano meio do ano e fim do ano a gente tem que fazer muito com pouco a gente é melhor do que ficar em casa aí a gente estica quando dá na metade dos dias na metade do dinheiro a gente volta vai dar quantos quilômetros de lá de Manaus essa ida e volta sua? eu calculei de uns 10 mil quilômetros para vocês fazerem até o Chuí você vai até o Chuí? ainda vai para lá? ainda estamos descendo ainda ainda não deu a metade das férias né sim mas quando bater a metade das férias a gente vai ver onde a gente vai estar e aí a gente retorna retorna caramba que legal que interessante né e mais interessante pessoal é o tamanho deles para o tamanho da moto olha só olha o tamanho dessa moto que vocês daí viajam com ela né porque uma moto tão grande para vocês que são tão pequenos a gente escolheu essa que parece ser grande até na cilindrada mas está personalizada como a Africa Twin mas ela é uma XR E300 e a gente optou por ela na primeira viagem que a gente fez para na BR-309 a gente sentiu muitas costas né na postura da CGN mas eu percebi que isso era costume a gente na verdade tinha que pegar mais estrada para acostumar e não era moto mas aí a gente foi conhecendo as motos e aí eu optei pela XR E300 aí a gente está com essa daí e a postura dela é bem bacana o conforto nos amortecedor então a vantagem é que a gente consegue pegar uma estrada de chão mais rápido sem sentir muito sim qual a quilometragem maior que você já andou um dia assim porque vocês parece que viajam até de madrugada na hora para parar a gente é como a gente é novo a gente ainda está no pique do sono então acho que a maior quilometragem que a gente fez foi de Santa Aranha até Imperatriz lá no Maranhão que eu tinha nove dias de viagem só de férias e aí foi visitar a família no Maranhão que eu sou de lá aí nós saímos de Santa Aranha e foi para Imperatriz deu questão aí de mil quilômetros ainda pegou Transamazônica e acho que foi isso mas a nossa média 800 900 por dia aqui que teve uma dificuldade tem muito interiorzinho mas bom demais conhecendo muita foto não tem como não parar para tirar foto aqui você já conhecia o sul a gente só tinha ido até Porto Velho ali na 364 da 364 para esquerda na BR 364 não conhecia nada Mato Grosso Mato Grosso do Sul nada só um pedacinho do Nordeste a parte do Acre e até Roraima né você já caiu com a sua moto Matheus já caímos e a gente sai de casa pensando que a gente já vai cair porque nós já pegamos quatro tombos até aqui quantos quilos peça essa moto para levantar deve ter dado um trabalhozinho né faz aí em torno de uns 250 quilos mais ou menos mas nós temos as manhas né que a gente faz um curso lá pelo trabalho que para levantar a moto na postura certa e aí ela me ajuda também com certeza sim o que que você adaptou nessa moto aqui Matheus? bom adaptei nela aqui um baú? é a gente tem aí os baús para cada um carrega sua mochila de costa mesmo e faz uma mochilinha de costa eu faço a minha ela faz a dela como são dois baús ela tem que colocar o que cabe no baú né ela coloca na mochila dela e aqui vai o essencial é lençol, toalha, não falta rede que a gente gosta de dormir em rede não falta rede é tem um drone aqui também a gente estava com a nossa cozinha aqui dentro mas deixamos em Curitiba e aí tem um paio de capa de chuva só parte de cima e aqui tem uma adaptação interessante nossa você pode filmar aqui é isso aqui parece ter um escapamento mas ele é uma ele é a nossa borracharia né aí dentro você pode ver uma portinha que eu mesmo fiz tirou o miolo aí tem espátula tem câmera de ar tem ferramentas e também tem compressor de ar 12 volts já furou pneu na estrada? não nunca furou porque eu vacino graças a Deus não precisei né mas a gente anda já com os remédios aí a gente vacinou os pneus vocês andam acampando ou vocês ficam em hotel quando a gente quando a gente tá muito desgastado às vezes a gente pega chuva tipo a gente tava pegando chuva tava molhando os pés demais e aí a gente precisou fazer manutenção no pé e aí decidiu dormir nos hotéis mas a gente dorme em campo e dorme principalmente em suporte a gente tem muito amigo motociclista que recebe a gente e é muito bom isso porque essa foi uma expedição que a gente veio pra rever amigos e fazer amigos né sim não foi só pra conhecer locais foi pra rever e a gente a gente já viu muitos amigos rever muitos amigos que passaram em Manaus e agora a gente tá aqui né revendo fazendo mais amizade sim qual o maior sonho de vocês essa questão de viagem de conhecer qual lugar assim cara a gente é muito fã das cordilheiras dos Andes a gente é muito fã e e assim o Acre ali a fronteira do Brasil com o Peru é tão pertinho e muita gente bota dificuldade pela BR mas a gente tem uma assim na nossa mente que isso é uma dificuldade que dá pra gente superar se a gente planejar bacaninha e a gente mete as coisas muito assim só vamos e se ela concordar eu também a gente parte e aí as cordilheiras dos Andes é um lugar é tipo assim tá parecido com isso aqui tem partes aqui que serra esses nevoeiros parece ali a parte da Amazônia peruana né e falando em nevoeiro né tu se preparou né até preparei ó os cabelos pra poder ficar diferente do normal que vocês vocês me conhecem eu coloquei o nevô aqui mas eu tô esperando a neve eu cheguei em Curitiba lá disse que chove granizo mas lá tava um calor aí mas agora agora eu posso dizer nevô mas porque eu tô aqui não chegou neve ainda não entendeu ai meu Deus do céu e fala um pouquinho aqui do canal vocês tem um canal no Youtube né sim a gente tem um canal é Motocasal Aventureiros que também tem a página lá no Instagram e lá a gente tem muitos amigos lá assim não é enorme quantidade mas uns amigos que acompanham a gente que conversam que a gente tem tempo de responder e a gente vai colocando ali tudo nos stories onde a gente tá e aí o pessoal fala ó tu tá aqui vou parar aqui tu me espera ali e aí a gente já se encontra bate foto e é muito bacana porque como eu falei é uma expedição revendo amigos e fazendo amigos e aí a galera vai vendo onde a gente tá e aí a gente já se encontra às vezes eu tô abastecendo chega um rapaz chega um amigo e aí é muito bacana e a gente vai sair com uma bagagem bem cheia dessa viagem aqui que vai dar pro ano todo aí a gente ficar lembrando que legal não é muito mais né nossa muito obrigada então só relembrando aqui qual é o nome do canal Youtube Instagram é o mesmo nome isso Motocasal Aventureiros essa foto deixa eu pegar aqui na bandeira aí essa aqui é a foto que tá em todas as nossas redes sociais vocês podem acompanhar aí Motocasal Aventureiros Facebook Instagram Youtube que aí você posta você vai viajando vai fazendo vídeos é a gente vai gravando quando quando a gente não tem muito tempo de não tem tempo nem de prestigiar muitos pontos turísticos ainda mais editar os vídeos aí a gente vai postar tudo em casa quando chegar mais com calma e aí vamos jogar para vocês tudo isso aí um pouco da nossa brincadeira né de criança nossa então obrigada pelo carinho obrigada por contar aí um pouquinho da história da loucura porque olha é uma loucura e você é parabenizar pela coragem viu porque andar na garupa dele numa moto alta assim te dá medo né você nunca ficou com medo assim não nunca fiquei com medo eu sempre gostei depois da primeira queda nunca gostou é a primeira queda eu falei para ela eu falei amor a gente já vai preparado para cair porque se a gente for preparado para não cair aí a gente perde o segredo né que a gente já cai levanta rindo sim então é bem tranquilo né o único medo que dá é na 309 sim por causa do barro né você já fizeram a 309 a gente veio por lá veio por lá viemos e vamos retornar isso fizeram em quanto tempo diretão a gente fez ela em a gente saiu de Manaus no Natal né dia 25 então a gente passou ali aquele jantar ali aquele almoço com a família e depois seguimos viagem saímos de Manaus duas horas da tarde chegamos em Capuaçu às nove da noite e aí lá teve contratempo o amortecedor estourou e fomos chegar em Humaitá às 8 horas da noite do dia 26 nossa aí de lá já começou a brincadeira saímos do isolamento que é lá né e aí a viagem só começa quando chega o asfalto né que a gente consegue rodar mais ah legal nossa então agradecer a vocês aí pela visita pelo carinho desejar uma boa viagem que vocês retornem em paz e segurança feliz ano novo pra nós né é verdade que venha vir muitas aventuras pela frente e muitos encontros como esse amei então é isso pessoal segue eles lá e que Deus abençoe a todos vocês muito obrigada aí pelo carinho de vocês obrigado gente obrigada e quantos quilômetros por hora a mais anda com esse adesivo aí com qual? ou da Africa Twin deve ficar mais potente né rapaz ela andou ela dá aí mais uns 20 quilômetros a mais essa Africa Twin tá diferente essa Africa Twin tá do Paraguai mas é boa o conforto dela atende né a gente gosta eu andei com essa daí na 319 do Tagino lá mas preparada a suspensão é boa é boa fui com a Lander original mas a Lander isso muito mole essa daqui a gente tem que ter uma atenção nela no amortecedor traseiro muita gente fala que baixa mas se tu souber os pontos o que que é? ele tem regulagem lá dentro então toda vez que a gente vai fazer uma viagem a gente dá uma pré-carga nele e aí o segredo é o que? sempre deixar ela retornando assim ó sempre deixar ela retornando que elas tem uma pressão pra retornar a moto o custo total porque se tu deixar ela sentada assim ela já a mola já tá bem comprimida e aí tem gente que não sabe só compra e usa não sabe que tem nem regulagem aqui o farol porque porque saiu de linha aquele parafuso daqui tem gente que não sabe mas é uma moto boa se você conhecer ela bem souber fazer o partilhamento de válvula que teve problema agora não tem mais isso é só é a mesma coisa que regulagem de válvula toda moto tem que fazer mas muita gente deixa de fazer por conta de valor e pra ser dificultoso mas é isso aí a motinha atende bem esse farol de milha ajuda bastante também ajuda muito esse farol é muito bom tem também um sisteminha lá que a gente vem de lubrificar a corrente e é isso aí bora bora rodar se não daí não chega qual que é o nome do grilo? esse aí é o grilado mas ele que acabou de falar e não é grilado porque ele está com raiva é grilado porque ele está de lado eu botei grilado porque é tipo assim um grilo raiboso né mas não é grilado porque ele está de lado aqui está pegando sol, chuva, frio sol e chuva e ele está aguentando eu achei que ele não fosse passar de porto velho mais cinco minutos vamos lá e agora nós finalmente vamos lá sepitam tudo foi provavelmente perdeu não dessa boa viagem Alô, tchau tchau!